Fala, viajantes! Eu sou o Lucas Estevam e esse aqui é o meu canal. Se você tá chegando agora aqui no meu canal, já deixa o seu joinha, se inscreve, tu não é inscrito, filho? Se inscreve, ativa o sininho aqui pra não perder nenhum vídeo incrível desse mundão ou sobre aviação e fica ligado porque o tema de hoje tá bacana, tá o tema quente. Não tá o tema quente, Steverson? Tá quente, não tá? Eu... não sei, não sei, tem que ver o vídeo primeiro, aí eu sei se tá quente ou se tá frio. Hoje o Estevinho aqui vai contar pra você, viajantes, quais são os 5 maiores aeroportos do Brasil em número de passageiros. O 5º maior aeroporto é o aeroporto de Confins. Ele é o maior aeroporto de Minas Gerais e ele tem capacidade pra até 22 milhões de passageiros. Porém, ano passado, dizem que mais ou menos uns 10 milhões passaram por lá, ou seja, menos da metade da sua capacidade. Sim, é uma loucura, é uma loucura. São dois terminais e ele tá super apto a receber aviões grandes, como, sei lá, um 747, por exemplo. NUMBER FOUR! NUMBER FOUR! NUMBER FOUR! NUMBER FOUR do Face Fisk é número 4. Número 4 é o aeroporto do Galeão. Sim, ele não é o maior nem o segundo maior, ele é o 4º maior aeroporto do Brasil em número de passageiros. Atualmente, 26 companhias aéreas operam lá e tem muitos voos internacionais. Dá pra ir pra Estados Unidos, Europa, África e até Oriente Médio saindo do aeroporto do Galeão lá no Rio de Janeiro. Apesar de conectar Rio de Janeiro ao mundo, o aeroporto de Galeão fica um pouquinho longe. Ele fica na Ilha do Governador, que dá pouco mais de 20 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Então, filho, te prepara, porque o Rio de Janeiro tem trânsito, se algum dia tu for pra esse aeroporto, assim, eu já cheguei a demorar umas duas horas pra chegar lá, sem brincadeira. E no ano passado foram registrados 16,1 milhões de passageiros indo pra cima e pra baixo, igual um passageiro nesse aeroporto. Que bom que a minha comparação foi uma comparação aqui, uma comparação sagaz. Vai cantar, passarinho? Tu vai cantar no meu vídeo mesmo, passarinho? Tava tudo bem, tava tudo bacana. Obrigado. Terceiro maior é o aeroporto Juscelino Kubitschek, o aeroporto de Brasília que fica, pá, no meio do nosso país, no meio do nosso Brasilzão. Ele recebeu quase 18 milhões de passageiros no ano de 2016 e ele foi super, super ampliado. Ele conta com mais de uma pista operando ao mesmo tempo. O que eu achei bacana? Eu achei. Eu achei futurista? Eu achei. Eu achei que devia ter mais aeroportos assim? Também achei. Ele foi o primeiro aeroporto da América do Sul a operar com pistas simultâneas. Que loucura! E o que isso muda na sua vida? Não muita coisa, não muita coisa. Na verdade dá uma agilizada lá e tal, mas assim, é uma informação só pra você que é curioso da aviação como eu. Tem vídeos meus aqui que mostram bem o aeroporto de Brasília, o aeroporto do Galeão e o aeroporto... Qual que era o do aeroporto? Confins! Acho que tem um vídeo meu em Confins também, então pode fuçar aqui no canal que tem vários vídeos legais mostrando alguns aeroportos do Brasil. Por sinal, 5 aeroportos que eu vou falar que tem no canal. Meu Deus do céu, que preparado que eu sou! Que preparado! Né, Steverson? Não! Não! É, então tá bom, Steverson me ignorou. Segundo o melhor aeroporto do Brasil em número de passageiros, é um aeroporto que eu fiz um vídeo ontem falando sobre ele. Por sinal, eu fiz um vídeo falando sobre um desastre que aconteceu, acho que foi o maior acidente aéreo do Brasil, foi o Voltan 354 que aconteceu em Congonhas e esse mesmo aeroporto continua sendo um dos principais do Brasil. O aeroporto já sofreu várias modificações depois do acidente, então obviamente ele tá melhorando cada vez mais. Tanto que esse foi o último acidente registrado em Congonhas e o aeroporto vive bombando. Mas uma coisa interessante de Congonhas é que quando dá 23 horas ele fecha e só reabre às 6 da manhã. Isso porque ele fica bem no meio de São Paulo. Como o aeroporto de Congonhas é no meio de São Paulo, as pessoas querem dormir, querem ter uma vida sem esse barulho de avião nas orelhas o tempo inteiro. Então o que acontece? O aeroporto fecha e só abre no dia seguinte. O que eu acho legal, né? Pra dar uma preservada também na vida das pessoas que moram lá perto. Em 2016, mais de 20 milhões de pessoas, acho que 20.8 milhões de pessoas passaram por Congonhas. O que quer dizer o quê? Que ele tá o quê? No limite dele lá. Tá no limite lá, porque o aeroporto fino é tão grande assim não, o aeroporto de Congonhas. Ele é grande número de passageiros. Mas estruturalmente falando, ele não é tão grande assim. Poderia ser um pouquinho maior? Poderia. Mas não é. Não é não. Apesar que o aeroporto de Congonhas, filho, ele foi construído faz tempo. Foi em meados dos anos 30, em 1936, se não me engano, que construíram Congonhas. E ele foi construído bem antes de São Paulo tomar o aeroporto igual tomou hoje. Então, na verdade, não foi construído pra ser na zona central de São Paulo. A cidade foi crescendo tanto, crescendo tanto, que hoje deu o que deu. São mais de 30 destinos que dá pra você chegar direto de Congonhas. Uma loucura. Uma loucura. Tem até voo internacional que parte de Congonhas. E o número 1, o aeroporto com o maior número de passageiros no Brasil. E também na América Latina, é o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Sim, o aeroporto internacional de Guarulhos recebeu no ano passado mais de 36 milhões de passageiros. Já são 4 terminais. O aeroporto tá tão imenso, meu filho, mas tão imenso, que são mais de 260 pontos de check-in no mesmo aeroporto. Eu nunca parei pra pensar, mas é muito ponto de check-in. 260. Caraca! E de lá você consegue voar praticamente pro mundo todo com as conexões das companhias aéreas. Então você pode sair de Guarulhos, pegar um voo e ir pro Japão. Obviamente fazendo uma conexão. Mas é possível se conectar com todo o planeta. Muito bom! Muito bom! Gostou desse vídeo, viajante? Deixe seu joinha, não esquece, se inscreve aqui no canal. Baixe também o meu aplicativo, o aplicativo do Estêvão Pelo Mundo, que tá disponível pra Apple Store e também pra Android Play ou Android Store. Não me lembro, não sei, nunca qual que eu acerto. Sempre erro. Acho que é Android... Google Play. Google Play. Baixa lá. Estêvão Pelo Mundo. Tem dica, tem promoção, tem minhas redes sociais pra você acompanhar. Não esquece também, sempre que você for viajar, você pode reservar um hotel, comprar o seu chip internacional e até mesmo o seu seguro viagem através do meu blog, o www.estêvãopelomundo.com.br. Eu não sei quem fala www nos dias de hoje. Eu falo. Eu falo. Oi? É. Uhum. É. Então é isso. Compartilha também esse vídeo com seus amigos que curtem aviação, curtem viajar, curtem falar de aeroporto. Ou se você não curtiu, deixa um dislike, porque o importante é inteira mentira. Não deixa dislike nenhum, deixa apenas o joinha. Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar a lugares fantásticos. Faça o bem sempre, caia nesse mundão e a gente se vê no próximo destino. Falou, viajantes. Eu sou quem nos selma. E aí É a equipe indes de...